Pó de crema, se eu te falar uma parada aqui então, mano, chega aqui, chega aqui Vou te fazer uma proposta aí e a gente vê o que você acha, tá ligado? Olha aí, fala tu aí, é o seguinte E eu tô cheio de metafetamina lá na minha casa, tá ligado? Mas é lotado Lotado, tô ligado, tem mais de 250 lá, mano O que eu tô pensando aqui? Eu te dou a metade, tá ligado? Você pega e faz só as entregas Do que você conseguir de dinheiro sujo, fica a metade pra mim e a metade pra você, velho O que você acha? É uma boa, né? Mas é, dá pra fazer Dá pra fazer, mas você vai querer? É, quer fazer quando? Calma aí, calma aí E aí, mano, tranquilo? Beleza Beleza, só licenciei rapidinho Então, depende de você, tá ligado? Se tiver disposição aí, é só me dar um toque, velho Beleza Tem como tu passar a tua número aí? Meu moral, calma aí Adicionei, adicionei Eita, cavalinho de pau louco Pera aí, rapidinho Tranquilo, tranquilo Rapaz, chegou uma cumba ali, top, hein, moleque 7439 Traço 9472 Aí você pode botar aí, tonhão, né? Conseguiu, adicionei? Aí, quando eu tiver à disposição Consegui, consegui Quando eu tiver à disposição Quando eu Mensagem pra tu Tranquilo, tranquilo Aí você manda mensagem Tranquilo na cidade de que hora, mais ou menos Então, mano Eu fico por aí, tá ligado? Eu vou tomar um café agora Na minha lojinha, tomar um café Daqui a pouco eu volto aí, velho Que isso, essa porra, essa música, mano Que que é isso, mano? Ah, não, mano Que onda do caralho, macho É abacaxi Mas é abacaxi do bom É doce, 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 doce Parece que tem mel Ah, caralho, mano Mentira que eu tô vendo isso, cara Vem cá, meu senhor É o senhor aí É o senhor mesmo Eu? Eu, eu Eu Vem comprar abacaxi Mas é abacaxi bom demais da conta É abacaxi que barataize Mas é abacaxi estruto ou o quê? Tá maduro, puro, tá granado, tá dozinho Ah, tá fácil de tudo Por favor, está correndo isso Vem pra cá que tá na porta de sua casa Eu quero falar com o cara, mano Então eu tô calmo aí, mano Vamos chegar pra cá Acha o ar, por favor, é pronto Dois abacaxis pra cá Mais um abacaxi Ô, mano, quanto tá abacaxi aí, mano Tô com uma fome do caramba, cara 20 reais abacaxi 20 reais, mano, abacaxi Mas abacaxi tá bom, né Pra ser 20 conto, velho 20, 20 Baratinho, pô Só que esse não é bom pra fome, não Esse é bom pra sede Ah, tá tranquilo Vamos esperar aí rapidinho Pra pegar o dinheiro ali, velho Beleza Caralho, velho O cara tá vindo um abacaxi, velho Nossa, eu tô quase a chorar aqui Na moral, velho Olha Vai depositar a porra Sai daí Retirar Ah, vou pegar aqui 60 Opa, três abacaxis com o cara ali, né Porra O cara tá trampando ali de abacaxizeiro, tá ligado Ah, é, mano Eu quero três abacaxis, velho Três abacaxis, beleza Deixa eu pegar o dinheiro aqui, velho Deixa eu pegar o dinheiro aqui, velho Pera aí Aí te envio o dinheiro aí, ó 60 Aí, ó Como é que é, mano? Comprei abacaxi e você me deu laranja? Não, não É abacaxi, só impressão surta Ah, pode crer Pode crer, tá tranquilo Entendeu? 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 Chegou o dinheiro Valeu, valeu Chegou, valeu Vender mais aqui Tranquilo, vende aí, vende aí Foi bom o suquinho aqui, matou minha sede Tá tranquilo, mano Tá certo Combizinha top Essas suas Você já pega e vai pra praia, né? Tem uma pranchinha ali em cima É, personalizada aí, ó Ah, pode crer, pão, tipo Faz aí sua divulgação, aí Não vai embora, eu tenho que ir, mano Vem pra cá É abacaxi de manataízes Olha que beleza de junta selecionada É abacaxi, mas é abacaxi O que é isso, jovem? Eu tô suando aqui de todo que eu fiquei rindo, velho É doce, doce, doce E parece que tem mel Aê, mano Tem um cara vendendo abacaxi gostoso ali, mano Dá uma conferida lá, velho Vai lá, mano Tá gostoso pra caralho Caralho, pega a cidade toda Olha o áudio do cara, velho Eita Que que é isso, jovem? Ô, louco Que que... Ô, louco Olha lá que caiu o helicóptero Nossa, o que aconteceu, velho? O que aconteceu, mano? Ah, caiu o helicóptero ali, mano Ali, caralho Que isso, jovem? A polícia foi e nem parou lá, mano Nossa, o helicóptero ali, mano Vamos dar uma checada ali, tio Que que tá acontecendo A cidade tá louca, a cidade tá maluca Putz, mano Não conseguiu resgatar ninguém com vida aí, não? Acho que eles pularam de paraquedas Putz, querido Rapaz, queimou todinha a aeronave aqui dos caras, mano Rapaz Olha que a parte de baixo tá limpinha ainda Dá pra identificar qual que é a... Qual que é o helicóptero É, pra gente comprar alguma coisa pra comer, mano Os caras ali, o verdureiro ali, né O cara da fruta não tem negócio pra comer, velho Só beber Olha a polícia Não sei se eu tava louca aí, mano, na cidade Tá querendo necessitar o cara ali, mano É, mas é com o Jordan? Nossa, acho que ela é mais com o Jordan, mano Tá bem, hein? E aí, mano, tranquilo? Ih, travou meu jogo E aí, mano Porte vai vencer ali, velho Mas acordei Eu vi mesmo, velho Tranquilo O que aconteceu ali com o policial, mano? Conseguiu ressuscitar o cara? Aonde? Não vi, não Tinha um policial caído bem ali, ó Ah, ele ressuscitou Ah, pode cair, mano Aí tá certo Porra, levaram meu carro, mano Caralho, velho Será que foi o Guincho, velho? Bora lá Bora lá Bora lá na garagem Bora lá, velho Acho que tá lá no Guincho Deve tá lá na minha garagem, tá entregado É porque tu teve AVC, entendeu? Quando tu sai, tu... Tu perto... Tu... Perde o carro Tá ligado Os caras levam o carro ali pra garagem, bora E aí Vamos ver se tá aí Vamos ver se tá aí Olha aí Ali o cara tá brabo Ali o cara tá brabo Tem um peguinha Tem, vem Mas né, velho O cara tá de chevette, porra Eu tô de chevette, irmão Vem tu de Camaro também O Camarim não dá não Ah é A moto nem corre A moto nem corre Ah não, corre não Qual que é essa moto aí? R1? Ah, duvido que não, fi A R1 corre pra caralho O que é que eu tirei? É, velho Tem que ir lá na casa, mano Só tava esquecendo de fazer a parada A gente tem que ir lá na casa Cadê? Tem que ir lá e ver o que que a gente vai fazer, mano Vou colocar que não tem polícia nenhuma Vou fazer uma meia volta aqui Vamos lá na casa, vamos resolver o que que a gente vai fazer com a meta, mano Quantas metas a gente vai ficar na mão pra poder... O que que tá baixando? Tá quase baixando ali Vamos ver o que que a gente vai fazer com a meta Porque tipo... Eu não vou ficar com toda a meta na mão Tem polícia pra caralho por aí, tá ligado? Eu não vou dar sorte pro azar, não Tizou Deixa eu cancelar essa missão aqui Pra ver se aparece outra O cara falou que cada 10 a gente ganha 6 mil, mano Isso aí não, hein, velho Aquele negócio do peixe lá eu acho que tava valendo mais Se 6 era 10 mil, velho Foda que o peixe pesa muito, né Aí você tem que... Aí nós já tinha que ter comprado essa casa aqui, tá ligado? Uma coisa baixando, mano Meu Deus Tinha Só que a gente vai e compra a casa do chefe aqui, beleza Tá bem que ele não ligou, mano Nossa, eu passei muito rápido em cima do quebra-mola Vou botar nossa carro aqui na casa, pá É, mas eu vou botar de frente, tá ligado? Vou botar de frente Aliás, a gente tem meta na moto, né, mano? A gente tem meta na moto, cara Cara, o que a gente tá fazendo aqui, tiozão? Porra, vamos ali na moto, cara Ih, tirar carro aqui vai ser top, hein Vai ser top, vai ser uma porra, velho Vai quebrar nós, tirar a meta aqui, velho Acabei, vamos tentar, vamos tentar Olha onde ficaram a bota garagem também, né, tio Alô, Admin Olha aqui onde tem a garagem, mano Dá uma chegada mais pra cá, fazê um favor Vou guardar aqui Ai, que beleza Dá nem pra deixar o carro aqui dentro Vamos ver se vai agora Aê Aê, conseguimos guardar a criança Agora vamos aqui pegar Pegar Está onde? Está na bros, né Vou pegar a bros Veículo Porta-malas Pegar 92 meta 92 meta Vamos entregar essas 92 meta, né Guardar a moto Pegar Vai, mano Pegar Vamos ver se vai dar merda? Não Ficou de ladinho certinho, tranquilo Tem que entregar isso aí, mano Se a polícia vier, tio Hum Ó, é K Veículo Não, aí, viu Já ia ser preso Tem que apertar K Vamos ver que quebra a mola aqui Passar de lado aqui Vou passar de lado Uh Aí, de boa Só a gente vem aqui no inventário, pá Lixo 92, pá Faz isso rápido Aí, deixa a polícia pegar nós, tá ligado? Porque a gente tem mais de cento e não sei quanto lá na casa ainda Caralho, esse quebra-mola quer quebrar nós, mano Olha a altura disso Vai arranhar, vai arranhar Hum, não, não arranhou não, tá tranquilo Rapaz, que tanta quebra-mola assim, mano Ah, meu Deus do céu, mano Passar de lado pra não ferrar com o carro Ó, tem uns caras ali na frente Já vou cortar aqui, né Porque eu não quero bater de frente com os carros Ufa, acabei pro segundo quebra-mola muito rápido, véi Ainda bem que o bicho era devagarzinho, era rasinho, né Ainda era um quebra-mola alto, senão tinha quebrado nosso carro Vamos lá, vamos sentar o pé A polícia acha que ela não para muito os caras que tem carro, tá ligado? Ela para mais os caras da moto, mano Chama mais atenção, tá ligado? Mas vamos fazer aqui, vamos fazer nossas entreguinhas, tá ligado? Nossas entreguinhas, pra gente voltar a ter aquele dinheiro top Que aí a gente vai resolver, mano Vocês vão deixar nos comentários o que a gente vai comprar, tá ligado? Deixa aí nos comentários, o que que eu vou comprar com o próximo mono que a gente pegar, véi É vocês que vão resolver isso Tranquilo? Resolvem aí essa parada Vamos aí, agora tem que ficar esperando, né Agora a gente vai fazer aquelas entreguinhas, tá ligado? Agora a gente vai fazer a entrega de Camaro, moleque Olha o cara ali, olha o Michael Jordan passou ali Quer falar com o Michael Jordan só que eu caí, mano Mas o Michael Jordan tá aí na fita, só fazendo aqueles trampos Mas eu ainda acho que o do peixe tá compensando mais, o peixe é bem mais rápido A gente entrega, tá ligado? Mas aí agora a gente pegou aquele monte de meta, vamos entregar, né? Eu mandei a fita lá, eita porra Essa foi bonita, hein? Vocês viram isso? Eu nem saí do carro, saí sozinho, mano Que isso, jovem Vou voltar ali embaixo Vou voltar ali embaixo Outro ponto positivo também da meta é essas entregas aqui, cara Que é praticamente tudo no mesmo lugar, véi E nessa parte aqui de cima a polícia praticamente não vem, mano A polícia fica mais lá por cima da cidade, véi Vamos ver aqui entregar a criança Isso, bate Vamos fazer aquele esquema, né? Vamos lá em cima eu vou guardar essa porra desse dinheiro Aqui em cima tá uma garagem, mano Que se a polícia vier a gente só joga a paradinha fora, mano Então deixa aí, uuuuh Nossa Fez uma arranhada, ele é um pouquinho pra frear, hein? Um pouquinho pra frear esse carro, cara Mas pode deixar que a gente pega outra coisa Deixa nos comentários, o que a gente pega? Outro carro, outra moto Uma arma A arma a gente vai pegar, lógico Mas deixa aí nos comentários Vocês já viram bastante coisa que tem aqui no servidor Então Vocês decidem aí nos comentários que eu vou ler Aquele que tiver mais likes Eu vou tá pegando aqui Veículos Porta malas Colocar dinheiro sujo 13.650 Ah é, a gente ainda tem que levar essa porra desse carro lá no mecânico, mano Lá no Toretto, tá ligado? Toretto Acho que é Toretto, Toretto, sei lá quem porra o nome do cara, mano Sei lá, alguma coisa assim Toretto, Toretto Sei lá, era porra do mecânico lá, mano Deve ser uma porra dessa, velho Não lembro não, ó Aí, mais uma entrega no mesmo lugar, ó Essa aqui é a parada Parando aqui em cima a polícia para nós, mano Aê, mais cinco ali para entregar Vamos lá entregar essa porra, essa bagaça Essa aqui vai ser mais arriscada, hein Essa aqui vai ser lá no centro da cidade, mano Ah, mano, essa aqui que foda, mano Entregar essas metas no centro da cidade, cara Eu não sei se vale muito a pena, velho Aquela do peixe lá tá muito top, tá ligado? O peixe é muito escondidinho lá em cima, velho É bem rapidinho Que você entrega as paradas Ganha muito dinheiro Aqui não, velho Aqui é... O mundo tá arriscado, ó Se vem a polícia agora, ali Olha que beleza Olha que beleza que acontece, velho Capotei a porra do carro do cara O carro parece que tá até pegando fogo, velho Ainda bem que não tem polícia aqui nessa parte agora Vamos ali, vamos ali Vamos entregar essa porra aqui É naquela casa de show, velho É na casa de show Vamos deixar aqui nosso carro Que sofreu um leve arranhão na lateral esquerda da porta Vambora, vamos entregar aqui Nossa, tá dando pouco dinheiro, hein, velho Porra Não sei não, hein, cara Tô me arriscando muito, porra Fazer essas metas aqui, velho Não sei se vale a pena, não Eu tô achando que é melhor a gente voltar lá pra peixe, hein Peixe a gente pega bastante, entrega rápido A gente faz dinheiro muito rápido lá no peixe, velho O que que vocês acham, cara? O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí, velho A gente continua entregando essa meta, cara? Eu tô achando muito arriscado, mano A gente, tipo, tá ganhando pouco, mano Lá no peixe a gente tinha ganhado dinheiro pra caramba já, velho Olha só 650 de dinheiro, mano Isso aí a gente pegava com 4, 2, 3, 4 peixes, tá ligado? Esse que é um foda, mano Eu vou tentar vender aquele tanto de meta ali pra alguém, tá ligado? Vender, mano Vendo a meta, tá ligado? O cara só vai entregar pra ele, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar fazer isso, hein Eu não vou me arriscar, vou ter que ir lá na praia A praia tá fechada Eu acho que eu vou fazer isso, mano Vou tentar vender essa porra dessa meta, mano Pra alguém Meta pura Vamos pra garagem aí Vamos ali na garagem ali, não Na parada Essa meta não tá valendo nada, mano Tipo, é muito arriscado Eu tô achando que o do peixe é melhor Eu faria muito mais dinheiro com o peixe Então, vou botar aqui Corta-malas Colocar Dinheiro sujo 6500 Colocar Meta 61 Vou guardar a criança aqui Pegar Nem sei quanto a gente pegou ali, mas se dane Vou lá no centro da cidade, vou tentar vender essas metas prontas Só pro cara entregar, mano Ah, sei lá, mano, achei o peixe bem melhor, velho Menos arriscado e ganha muito mais dinheiro, mais rápido, tá ligado? Vamos ali, vamos ali, se a gente consegue vender umas metas puras pros caras Nossa, passei no sinal vermelho Sinal vermelho, sinal vermelho ali, ó Puta que pariu, não tem nada do inventário não, né mano Tem não, tem não Sinal vermelho Já vi que ele deu merda Desce do carro Tranquilo, tranquilo Descer do carro? Desce do veículo aí, por favor Doelha no chão, Meliante Doelha no chão Tranquilo, tranquilo, senhor Olha o gemelho aí, ô recruto Puta que pariu, vai Direto? Olha o gemma, olha o gemma aí, olha o gemma aí Que isso senhor, não fiz nada, vai algemar assim? Faz o procedimento todo aí, ô recruto Cidadão, por que que você atravessou o sinal vermelho? Então, sua policial, aqui eu não vi, tá ligado? Eu sem querer passei direto Você não viu o sinal vermelho, né? Você não viu o sinal vermelho, né? Você tá passando aqui numa zona safe Onde as pessoas andam tranquilo e calmo Você com um carro desse, não viu o sinal vermelho? Não vi não senhor Você tá querendo mandar essa pra mim, cidadão? Eu não vi, senhor Eu não vi o sinal vermelho Então eu vou estar aí revistando o momento Você tem alguma coisa aí legal com você? Tenho não senhor, sou pessoa digna aí, trabalho honesto Você tem passagem? Outra outra vai ser pior pra você, hein, cidadão Como é que é o seu policial? Tem passagem? Tem, mas coisa pequena Pode me falar, por favor? É uma coisinha azulzinha, tá ligado? Nomes, nomes Meta, meta Fica por meta Entendi, entendi Então, coronel Cidadão tá limpo Ô senhor, tá apertando muito aqui a gema, senhor Porta-malas Ele tem alguma arma? Tem não senhor, só a pessoa honesta Tá tudo limpo, né? Então pode algemar ele e só aplicar a multa Tudo bem, senhor Ele vai estar sendo multado agora Por excesso de velocidade em uma zona safe Ok, eu posso levantar aqui? Pode levantar, pode levantar, por favor Deixa eu levantar aqui Porra, tem que pagar uma multa Tudo bem, valeu Desculpa aí, policial Tem leite Tem leite Tem leite Pô, mano Lame dos caras Ah, vou meter o louco aqui, rap Que é Não sabia de nada, não Pô, cês vindo o cara metou de louco ali, mano Policial agora é guardinha nessa porra, mano Policial agora é só Aí eles me meteram quanto Me muta puto Ah, mil quanto mano Caralho, só passou um sinal vermelho Olha, eu fui multado Porque eu passei no sinal vermelho E me mutaram por 4 mil reais porra aí tempo acho que não foi esse aí não é que o cara é recruta né acho que é esse né é deixa a minha porta aí mano e isso como não parece o nome é tranquilo tranquilo aí você dá um papo para vocês dois aqui velho eu tô com várias metas lá na minha casa processada eu vendo para vocês baratinho elas velho vendo tudo para vocês e alguém tem comida aí mano para me arrumar uma comidinha só que eu tô quer o que vem comida comida mano eu tô tô vai tá roncando tá ligado tá nossa senhora até eu esqueci de comprar mas vocês devem ter ficado louco ali né compra comida caralho nem vi velho e comer pão aí o pãozinho sempre é bom mano e aí mas que vocês acham aí mano tô com mais de 200 lá velho 250 é só pegar a meta entregar mano vendo para vocês barato velho e aí pega esse já de boa aí e aí o palito branco tá querendo não mano e já tá já tá tudo refinal tá ligado é só entregar mano e é mas esse trampo aí é perigoso ó não só vai entregar tá ligado e vai pegar pegar o dinheiro sujo ó eu tenho porque eu tenho lá e não vou usar mais tá ligado acho que eu tenho 250 tô ligado e cada uma pensar nessa cada uma tá dando em média 600 tá ligado dinheiro sujo tô ligado eu faria para você cada uma por 200 dinheiro limpo e cada um era no total da quanto vou botar aí 200 vezes três vezes dois né dá 400 daria uns 40 mil mano para você ela beleza vou ficar aqui na cidade quando se o pressão eu tô aqui demorou mas você vai querer a parada 250 lá pronto vou ver é de casar com vermelho tranquilo é que foi o carinha que foi preso aqui e foi preso semana aqui foi e tá porra tava com era tua cara para ele tava com a m4 sei lá e tá mas aí com a cara nem fala mas acho que tá 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 meio groga aí é rapaziada vamos tentar vender depois cara essas metas aí eu não vou entregar essas metas não vou deixar salvo lá na casa e vou lá pegar mais peixe mano você é louca as metas ali não tá dando muito dinheiro não velho então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo deixa aquele vídeo pra me deixar pra botar aqui tá me dê like para fortalecer e até o próximo valeu falou fun ó o ai 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 o o o o o o a o o